O Santo de hoje nasceu no ano de 1394. Numa região que fica bem no centro da Itália chamada Lemarque, que em português seria As Marcas. Ele foi batizado com o nome de Domingos Gangali. Sua família era pobre, bem humilde e ainda criança ele ficou órfão e o tio dele que era padre passou a cuidar da educação dele e deu a Domingos uma formação muito boa, muito inspirada no evangelho, uma ótima formação cristã. O tio padre também incentivou muito e cuidou para que ele tivesse, Domingos, os melhores estudos possíveis. Então ele começou com os estudos primários e chegou a concluir a faculdade de Direito. Inclusive na turma dele de Direito estava um outro santo, que era São João Capistrano. Depois disso, com 22 anos de idade, Domingos entra na Ordem Franciscana para iniciar sua formação. Ele vai morar em Assis e ele, depois de fazer os votos, adota o nome religioso de Tiago. E como havia outros Tiagos, os próprios frades deram a ele o apelido de Das Marcas para se referir à região onde ele havia nascido. Então era o Tiago Das Marcas. E marcou muito na formação dele o seu mestre de noviciado, que foi São Bernardino de Sena. Nós já falamos sobre ele aqui no Inspira Santo, o grande pregador, missionário, que sobretudo pregava e foi o grande difusor sobre o nome, o santíssimo nome de Jesus. Ele depois se referiu com muita gratidão, com muito carinho ao seu mestre Bernardino de Sena, com as seguintes palavras. Ó bom pai, eu me lembro quando era noviço, que tu cortaste com tuas mãos o meu primeiro hábito. E de fato, São Bernardino de Sena foi fundamental e uma grande fonte de inspiração para ele. Tanto que, ordenado sacerdote, São Tiago das Marcas, assim como São Bernardino de Sena fazia, passou a se dedicar muito à pregação, a missões populares e também a ser um grande difusor da devoção ao santíssimo nome de Jesus. Então, São Tiago das Marcas passou a viajar por vários lugares, na Itália, na Boêmia, na Polônia, na Hungria, vários lugares. E ele andava descalço, vivia pedindo esmolas e evangelizava, seja fazendo pregações, o tema mais frequente era o nome de Jesus, seja também evangelizações por meio de conversas que ele tinha com as pessoas. Então, ele ia fazendo essas pregações, muitas pessoas iam se convertendo e ele tinha uma grande sensibilidade em relação aos pobres. Era uma época em que os pobres eram muito explorados por meio da usura. Então, aqueles homens que eram mais ricos, eles viam o desespero das pessoas, emprestavam dinheiro, porque as pessoas estavam ali realmente numa situação de emergência, só que cobravam altíssimos juros das pessoas. Então, os pobres pediam dinheiro porque estavam necessitados e saiam com uma dívida gigantesca e muitas vezes eles não tinham como pagar. Então, São Tiago das Marcas teve uma inspiração, que foi criar o que ele chamou de Monte de Pietá, que era uma espécie de bancos populares que ele conseguia arrecadar doações e emprestar dinheiro a essas pessoas pobres, só que com juros muito reduzidos. Então, as pessoas, elas eram ajudadas, mas sem aquela exploração que muitos homens ricos faziam. Então, muita gente foi muitíssimo beneficiada com essa iniciativa, essa inspiração que São Tiago das Marcas teve. Ele ocupou cargos muito importantes dentro da ordem franciscana e ele, geralmente, quando chegava no lugar, ele só saía ou quando ele fundava um novo convento franciscano ali, ou quando ele conseguia fazer com que o convento já existente voltasse a uma vivência fiel e pura daquilo que orientavam as regras franciscanas. Então, ou ele fundava um novo convento ou ele fazia com que o convento já existente passasse a viver mais profundamente o carisma franciscano. A ordem confiava muito a ele esse tipo de missão. Também o Papa contava muito com ele e chamava São Tiago para ajudar, por exemplo, a resolver conflitos numa determinada região, a resolver problemas com heresias que havia em certas paróquias ou dioceses. Então, ele era um grande ajudante do Papa nesse sentido. Também ajudou a organizar algumas cruzadas, especialmente contra turcos, que ameaçavam invadir a Europa. Ele teve muito sucesso nessas iniciativas também. Teve uma participação importante a pedido do Papa no concílio de Basileia. O Papa quis torná-lo a ser bispo de Milão, mas ele negou, ele pediu para não assumir essa função. Ele, como franciscano, via que daria mais frutos à sua evangelização de outros modos. E o Papa aceitou o pedido dele, de São Tiago, de não assumir o episcopado. Ele, como bom franciscano, vivia uma vida muito pobre, muito humilde, muito dedicado à oração. Ele tinha profunda piedade, uma profunda vida de oração. Além disso, vivia uma vida de penitência muito intensa. Se mortificava muito, fazia jejum quase todos os dias. Só não fazia jejum mesmo nos domingos e nos dias festivos da liturgia. O último lugar onde ele morou foi na cidade de Nápoles. Ali ele era muito querido pelas pessoas, muito procurado para a confissão, para a direção espiritual. Continuou pregando, mesmo com as suas alimentações físicas. No fim das contas, ele teve o corpo tomado por dores, principalmente cólicas. Foi uma época que ele ficou muito magro, ele definhou. Mas, entre idas e vindas, ele acabou recebendo o sacramento da oração dos enfermos seis vezes. E, no fim das contas, ele morreu já com 90 anos de idade, no dia 28 de novembro de 1476, se confiando a Nossa Senhora de Loreto, de quem ele era muito devoto, e morreu pedindo perdão aos irmãos pelos seus pecados, e dizendo, Jesus Maria, bendita paixão de Jesus. Era uma forma dele manifestar que estava se unindo mais intimamente a paixão de Nosso Senhor, com todo aquele sofrimento, com todas aquelas dores, com toda aquela enfermidade. Morreu, seu corpo foi enterrado na Igreja de Santa Maria Nova, em Nápoles. Deixou também preciosos escritos de grande riqueza espiritual, catequética, teológica, e foi, no fim das contas, canonizado pelo Papa Bento XIII, no ano de 1726. Nos inspiremos na vida desse grande santo franciscano, grande pregador popular, de profunda pobreza, profunda comunhão com a Igreja, que estava sempre à disposição do Papa, das necessidades da Igreja no seu tempo, de profunda piedade, de profunda sensibilidade e compaixão para com os pobres. Enfim, nos inspiremos para que, como ele, hoje, nós também sejamos resposta. São Tiago das Marcas, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto